Oi pessoal, tudo bom com vocês? A gente está aqui no camping Recanto dos Carvalhos, é o nosso último dia, a gente já está desmontando as coisas para ir embora, eu acabei de limpar a barraca, deixar tudo bonitinho para poder desmontar ela de vez, guardar até o próximo camping. E eu resolvi compartilhar com vocês mais detalhes da nossa barraca, porque eu sei que muita gente às vezes está em dúvida, querendo comprar uma barraca, quer comprar esse modelo que está bem em alta agora e daí eu gostaria de dar a minha opinião sobre ela para vocês. Bom, eu vou começar falando qual é a barraca, essa é a barraca 4.1 Fresh Black Casual e ela tem aquele sistema de ar, né? De ar que agora, em vez de você levantar a sua barraca com varetas, você levanta ela no ar, né? Eu vou mostrar para vocês aí no vídeo. Agora vamos montar a barraca. Para montar essa barraca precisa ter essa bomba aqui, ó. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto A gente começou acampando um final de semana e depois a gente passou a querer acampar mais dias. Aí a gente começou a acampar feriados prolongados, 4 ou 5 dias. E atualmente, depois de quase 2 anos acampando com a nossa barraca anterior, a gente começou a querer acampar uma semana, 10 dias e aí você vai sentindo a necessidade de ter mais conforto. Além dessa barraca ser bem mais fácil para montar, você não se estressa montando ela, porque a outra de vareta dá mais trabalho, porque na hora de montar às vezes fica um pouquinho torta, então você tem que montar de novo, acertar, arrumar. Essa é mais fácil, você só enche as colunas de ar com a bomba específica dela e pronto. Eu vou começar mostrando para vocês a diferença, a parte, o que me fez querer comprar ela. A nossa anterior, o quarto dela, era claro. Então, esse daqui, além de ter um material bem mais resistente, né? O material dela é melhor, porque eu sei porque eu tinha outra, ele é escuro. Além disso, ela tem uma tecnologia no tecido dela que deixa o quarto mais fresco. A barraca toda é mais fresca. E é verdade isso, porque a outra barraca, quando estava esse sol assim, você não aguentava ficar dentro dela, você entrava rapidinho e saía. Assim que o sol se põe, lá pelas 5 da tarde, que já começa a ficar mais fresco, tudo bem, com um ventilador, ok, você acampa na outra tranquilamente. Mas essa daqui, até sem ventilador, você fica. É muita diferença. Outra coisa muito legal desse quarto que é black, que é escuro, é o seguinte. As mulheres vão me entender. Às vezes, à noite, você quer trocar de roupa, enfim, qualquer horário. Mas, principalmente à noite, se você estiver querendo trocar de roupa dentro da barraca, é claro que a gente acampa em lugares que tem banheiro, que tem estrutura. Mas, mesmo assim, às vezes você quer trocar de roupa dentro da barraca, no quarto da barraca. E, se você trocar à noite, você não pode acender a luz. Você tem que colocar uma luz longe do quarto, porque, senão, ela reflete do lado de fora e fica aquela... aparece a silhueta. Com essa barraca, por ela ser black, você pode acender uma luz forte aqui dentro, trocar de roupa que ninguém vai ver lá de fora. Então, isso, pra mim, é o melhor... a melhor coisa, a privacidade dessa barraca. Outra coisa também, às vezes você está dormindo, já mais cedo e tal, e o pessoal fica passeando pelo campo, é criançada normal, e, às vezes, com lanterna, a lanterna acaba indo no seu olho, na sua cara, está dormindo. E, com isso, não tem problema nenhum, porque a luz de fora não entra dentro da barraca, principalmente à noite. Agora, durante o dia, entra um pouco de claridade, sim, mas, pra mim, não é um problema durante o dia. Outra diferença também, aqui no quarto, é que a outra barraca só tinha uma abertura bem pequenininha, uma tela bem pequenininha, e todo o resto era fechado. Aqui, você vê que tem uma tela bem maior, olha, e que tem também uma tela no outro tecido do lado de fora, está vendo? E aí, tem uma outra lona, pra não chover dentro. Então, fica muito mais fresco. Aqui na parte de baixo também tem uma janelinha. Essa janela à noite é uma delícia. E, às vezes, a gente fecha, porque fica frio. Aí, pra fechar, é só vir aqui e pronto, está vendo? Aí, você fecha. Mas, se você quiser ficar mais fresquinho, você deixa aberto. Outra coisa que você percebe também é a diferença no tecido, né? Ele é um tecido melhor. Bom, outra coisa também que tem de diferente nesse quarto aqui, eu já vou mostrar pra vocês. Aqui tem a portinha dela, que está fechada agora, mas que está aberta. Eu vou fechar pra vocês verem. Então, a gente fecha, né? E você tem a opção de abrir a parte de dentro e deixar mais refrigerada. Eu vou abrir pra vocês verem, tá? Olha que legal. Daí, você pode também deixar aberto. A gente sempre deixa aberto pra refrigerar bastante, fica muito gostoso. A outra já vinha também com a portinha, já vinha assim, ó, na tela. Só que a outra não tinha a opção de você fechar, como eu mostrei anteriormente. Então, aí, assim, você tem mais privacidade, caso você queira também, né? Além de ter vários bolsos, está vendo? Muito legal. Aí, vem aqui na parte do avanço dela. Uma coisa que eu gostei bastante, primeiro eu vou começar falando da janela. Essa janela tinha na outra, tem na mais simples, só que é uma janela bem pequenininha. Essa já é uma janela bem maior. E é muito legal, porque quando está chovendo, você deixa aberto, você pode ficar vendo a chuva. Eu gosto bastante. E entra bastante claridade aqui dentro do avanço. E se você quiser privacidade, aí você fecha. Ela já vem com os ganchinhos, né? Para você poder fechar. A outra era só a lona direto, não tinha esse sobreteto telado. Então, o que que acontecia? Né? Acaba ficando mais quente. Então, aqui também entra bastante ar, é muito gostoso. E tem essa hastes aqui, ó, está vendo? Essa hastes que você tira e coloca na hora que você está montando a sua barraca. E é bem fácil de tirar e colocar. E ela dá sustentabilidade, deixa a barraca mais certinha, mais firme. Então, é muito legal. Outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, que eu amei. Que desse lado da outra barraca, que a gente tinha, era todo fechado. A tela era todo fechada. A tela não, a lona. E agora a gente ganhou essa janela enorme e ela é toda telada. Então, é muito gostoso. Agora a gente já desmontou tudo, mas normalmente a gente deixa um tapete aqui no chão, uma almofada. Deita aqui, fica olhando a natureza e um ventinho entrando muito gostoso. E também, quando está chovendo, você pega e fecha para poder não molhar aqui dentro. Outra coisa muito legal que eu não posso deixar de falar. Eu estou sempre comparando com a minha barraca anterior, tá bom, gente? É esse zíper aqui, ó. Tá vendo? Ela vem com um zíper. Isso é maravilhoso. Porque na outra barraca, a gente simplesmente pegava essa parte aqui e colava com velcro. E nunca dava certinho. Então, ficava escapando, ficava torto. E assim fica, nossa, perfeito. E é bom porque aí não entra... Por exemplo, a gente tem que abrir o quarto para poder entrar, lógico. Aí, no que você abre, você tinha um contato com um pouquinho de grama. E aqui você não tem contato nenhum. E isso é legal. Claro que a gente coloca a lona por baixo e tudo e tal. Mas eu falo porque aí não tem nenhum perigo de entrar nenhum bichinho e tal. Eu achei bem seguro e fica ok. Fica bem montadinho, ó. Bem certinho mesmo. Outra coisa muito legal é que essa barraca, ela é maior. Ela é a 4.1 também, mas eles fizeram ela um pouco maior. Ela é um pouco mais larga do que a outra, do que a 4.1 normal, né? Essa é a Fresh e Black. Ela é mais larga, então ela é um pouquinho mais larga e ela também é mais comprida. Então, eu achei legal ter um espacinho a mais aí para a gente. E outra coisa que eu gostei muito nessa barraca, lembrando que eu estou comparando com a minha anterior, que também era casual, também era 4.1, só que era simples de vareta, tá bom? É esse designer da porta que eles mudaram. Antes era reta dos dois lados, zíper, então eles mudaram, ficou bonita. E além disso, ganhou um... Como se fosse um todo aqui, né? Que vem na barraca, o que é legal porque se você não traz a tarp, dependendo se for uma chuva fraquinha, você pode deixar a porta aberta. Você vê também que outra coisa muito legal é que a porta agora tem uma tela bem grandona Então, você fica lá dentro e fica super fresquinho, super ventilado. E é claro, essa tela você também tem a opção de fechar como as janelas, tá bom? Eu não vou fechar agora, mas é só você subir com o zíper. Bom, a gente já fechou a barraca, falta fechar só a porta dela, já está tudo fechadinho, porque a gente vai desmontar a barraca agora. Uma coisa assim que me fez, ganhou meu coração também, é que você agora não precisa mais desmontar os quartos, não precisa tirar a lona. Ela fecha com tudo dentro e na hora de montar, você monta a barraca e já está tudo montado. O quarto, a lona aqui da frente. Então, isso ficou muito prático, muito legal mesmo. Outra coisa muito legal nessa nova barraca, é a parte da frente do chão, né? Da barraca, da lona da barraca, que você tem agora antes, ela só ficava assim, retinha, além da porta ser menor. Agora você tem a opção de puxar pra cá, dobrar, tá vendo? Eu não vou dobrar agora. E aí ela fica mais fechada, ela fica pra cima, o que dá mais... Já tiramos todos os packs dela e agora partiu esvaziar. 40 segundos, barraca desmontada.